Um acidente grave, por pouco não acaba em tragédia, no início desta manhã. Dois veículos colidiram violentamente em um cruzamento da Antônio da Rocha Viana com a Isaura Parente, aqui pertinho, né? Um dos veículos capotou e ficou totalmente destruído. As imagens são impressionantes. Veja os detalhes com o repórter Senildo Mello. É isso mesmo, Rogério. O acidente aconteceu no início da manhã de hoje, nos cruzamentos da Avenida Antônio da Rocha Viana com a Isaura Parente, envolvendo um veículo tipo Prisma e uma caminhonete Hilux. O veículo Prisma colidiu contra a lateral da Hilux. Ela, inclusive, veio a capotar. A frente do veículo ficou bastante danificada e a caminhonete sofreu praticamente perca total. Vou conversar aqui com o motorista da caminhonete Hilux. Ele não quer se identificar, mas vai conversar com a gente. Como é que aconteceu o acidente, amigo? Eu estava vindo de manhã cedo para trabalhar e passando aí no cruzamento, o rapaz invadiu o cruzamento e bateu na caminhonete. O senhor vinha sentindo o centro do bairro aqui para a Vilvoneta? Isso, isso. Isso aí. Quando sentiu foi a porrada? A porrada, já. Quando eu vim foi em cima, não deu mais tempo a nada. Vamos conversar agora com o proprietário do Prisma, o veículo que ficou danificado à frente. Como é que aconteceu o acidente, amigo? Ele invadiu o final aí com mais de 150 quilômetros. Ele vinha em alta velocidade? É. Na hora que o senhor foi cruzar, não teve como desviar e pegou na lateral dele? Não teve, não. O seu veículo está no seguro? Não. Está aguardando a perícia para fazer o procedimento? É. Ah, ok. Como? A perícia já veio, já. Foi o filho dele? Foi o filho dele. Aí, o que que... não houve acordo? Como é que foi? Não vai para a justiça, né? Justiça de trânsito. Prejuízo muito grande, a gente percebe que não só a parte da frente, como o motor do carro foi danificado. A gente percebe que está, inclusive, derramando combustível, né? E ele ainda não foi sequer emplacado. O veículo zero se envolveu nessa colisão nas primeiras horas da manhã. Aqui da Avenida Antônio da Rocha Viana, Sanildo Melo, para o Gazeta Alerta. Prejuízo daquele, né? Um veículo zero quilômetro, você viu aí nas imagens, com a frente totalmente destruída. E aí, cada um que se defenda. O motorista da caminhonete diz que foi o motorista do Prisma. Ele diz o contrário. Aí, meu amigo, só a perícia técnica é quem vai dizer quem está errado, né? E a justiça dá a sentença. Música Música Legenda Adriana Zanotto